Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, falar com a Glória Maria. Glória, ontem, né, nós ficamos aqui de papo sobre frio. Pois é, menina, fez um frio de lascar aqui em Três Lagoas. A mínima registrada na manhã de hoje foi de 9 graus. Então, antes, pra gente começar o nosso bate-papo, eu já te pergunto, como é que tá o clima aí em Campo Grande? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos da TVC. Israel, ó, aqui continua frio, tá um solzinho, a mínima é de 8 e a máxima de 20. Pra mim, que eu odeio frio, assim, tá insuportável. Hoje na parte da manhã eu passei bastante frio aqui na redação. Mais uma do time que não gosta do frio, eu também me incluo, tá, Glória? Bom, mas agora vamos falar de golpe, porque o INSS está alertando para ações de criminosos, é isso mesmo? E pelo WhatsApp, Glória? Isso, Israel. O destaque de hoje é um alerta para os beneficiários do INSS, porque os criminosos estão usando dados pessoais dessegurados para aplicar golpes. As abordagens acontecem, né, por carta, e-mail, ligação e mensagens via WhatsApp ou SMS. O golpe funciona da seguinte forma, os criminosos se passam por servidores e pedem para que a vítima envie documentos para evitar o bloqueio dos pagamentos. Em alguns casos, os criminosos chegam a enviar, inclusive, links para que os insegurados realizem a biometria facial. Ciente da ação, o INSS divulgou uma nota com precauções para evitar esse tipo de ação. E eles alertam ainda que o INSS não pede nenhum documento, nada por WhatsApp ou por aplicativos. A forma correta de realizar a biometria facial deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo gov.br. Então, fica aí o alerta para quem está nos assistindo.